Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Tentarei fazer uma reflexão sobre a liturgia do oitavo domingo do tempo comum. E o que tem de especial neste oitavo domingo do tempo comum, Haroldo? Veja só, nós temos o último domingo que antecede a quaresma. Este oitavo domingo do tempo comum é o último domingo do tempo comum que vem antes da quaresma. É claro que o tempo comum em si tem 34 domingos, mas há uma interrupção agora neste oitavo domingo. E na quarta-feira será a celebração da quarta-feira de cinzas, que inicia o tempo da quaresma na Igreja Católica. E o que é a quaresma? É um tempo de conversão, um tempo de mudança de mentalidade. Uma metanoia, como se diz os gregos, diziam os gregos, mudança de mentalidade. Pensar de modo diferente, agir de modo diferente, falar de modo diferente. Tudo isso nos é ensinado pela Igreja na quaresma. E este domingo é muito interessante porque calhou bem de nos guiar para ter uma quaresma boa, uma quaresma que nos faça realmente pessoas melhores. Olha que interessante. A primeira leitura, aliás, todos os textos estão falando da necessidade de evoluir como ser humano, de ascender, de subir, de melhorar. Principalmente começando com a sua língua, com a sua boca, com o que você fala. Só que tem um detalhe. As pessoas falam assim, olha, cuidado com o que você pensa. Só que as leituras vão dizer, cuidado com o que você fala. O que vem antes? O falar ou o pensar? Vamos refletir daqui a pouco, não perca. Vou ler agora alguns textos, que são os textos da Liturgia da Palavra. Se você não sabe do que eu estou falando, assista ao vídeo do sétimo domingo do Tempo Comum, que eu explico o que é a Liturgia da Palavra na Igreja Católica. São textos que nós lemos nas missas ou celebrações da Palavra e fazemos uma reflexão. Então, olha só, nós temos quatro leituras. A primeira leitura deste domingo é tirada do livro do Eclesiástico. Olha que interessante. Do capítulo 27, versículo 5 ao 8. Olha o que diz o texto. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Ou seja, quando você sacode a peneira, você deve ter usado uma peneira na sua vida, né? Só fica o que é maior, o que é fininho passa por ela, né? Ou seja, você faz um filtro, né? Você deixa passar só o que é mais fino, só o que é melhor para você. O que é pior fica na redinha da peneira. Por exemplo, você vai fazer um suco de maracujá. Você peneira, quando você bate, peneira o suco na peneira e fica ali todas as sementinhas que não foram bem trituradas e tal. E é isso que nós fazemos com a nossa vida. Ou pelo menos é isso que o livro do Eclesiástico, que é chamado Ben Sirácida, Sirácida, né? Livro de Ben Sirá em hebraico, nos propõe. Vamos peneirar o que acontece na nossa vida. Você consegue peneirar? Olha só o início da quaresma aí, Jain. Já começa aí. Se você conseguir peneirar, já está bom. Assim, os efeitos de um homem aparecem no seu falar. Como forno prova os vasos do oleiro, ou seja, o cara faz lá os vasos de barro, né? De argila e coloca no forno para ele ficar durinho. E o fogo prova. Essa prova significa o quê? Mostra se a argila era boa ou não. A argila que não é boa, ela trinca. Então, será que o que a gente faz trinca? É de má qualidade? A nossa vida é de má qualidade? Assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. Nós, aqui da cidade, não sabemos cultivar árvores nem plantas. Mas o pessoal do interior, do campo, sabe muito bem. Dependendo da forma como você planta uma árvore, a fruta não vai ser muito boa. Mesmo que a árvore seja, por exemplo, uma laranjeira, ela vai dar laranja, obviamente. Porém, às vezes a laranja não vai ser tão boa, dependendo das condições com as quais aquela árvore foi plantada. Por isso, tem que tomar muito cuidado quando se planta. Porque a colheita vai ser o reflexo daquilo que você plantou. Então, é isso que ele está dizendo aqui. O fruto da árvore revela como a árvore foi cultivada. Como nós estamos cultivando as árvores das nossas relações pessoais, das nossas ações. Não elogiza ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Olha aqui. Muito interessante. Aí nós vamos ver no Evangelho que Jesus vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. Será que nós pensamos antes de falar? Ou falamos antes de pensar? O ideal seria pensar antes de falar, né? No entanto, Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. E aqui a primeira leitura, o Eclesiástico diz, os efeitos de um homem aparecem no seu falar. Ninguém elogia o homem antes de ouvi-lo falar, porque é no falar que o homem se revela. O homem é provado em sua conversa. Que tipo de conversa nós temos? Que tipo de assunto nós temos? Quais são as palavras que as nossas bocas proferem? São palavras de edificação ou palavras de destruição? Dumbledore, lá, quando está falando com Harry Potter, ele fala assim, eu não lembro qual livro, acho que é na Pedra Filosofal mesmo. Dumbledore fala assim, para mim, as palavras são a maior fonte de magia que há no mundo. é interessante. Vou até pesquisar aqui aonde que está isso. É na Pedra Filosofal mesmo. Dumbledore fala assim, palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de formar grandes sofrimentos e também de remediá-los. É basicamente isso que o Eclesiástico está falando. Nossa conversa revela quem somos. O nosso tipo de assunto revela o que pensamos. Então, a fala e o pensar estão ali intrínsecos, estão intrincados, estão conectados, estão grudados, assimilados. Então, não adianta você falar eu penso uma coisa e falo outra, ou eu falo uma coisa e penso outra. Não. Tudo está conectado. Então, aquilo que você fala mostra quem você é. Porém, há mais. Jesus vai pegar o mais pesado. Ele não vai falar assim, que só o que você fala mostra quem você é. O que você fala e o que você faz mostra quem você é. Senão você é um hipócrita. Vamos lá ao texto do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, 39 e 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre, porque vês tu o cisco no olho do irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho. Como pode dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo não vês a trave que está no seu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas maus do mau tesouro. Coisas maus é ótimo. Coisas más do mau tesouro que tem no seu coração, pois da sua boca fala do que o coração está cheio. Esse texto faz parte do discurso da planície. Já falei disso no vídeo anterior, que é do sétimo domingo, o tempo comum. Procure lá no meu canal. Se você quiser, claro. Mas o que é o discurso da planície? Jesus subiu na montanha, falou com Deus e voltou. E ali está na planície. Planície é a parte plana, obviamente. Por isso que é a planície. E aí você veja. Jesus está dando discursão aqui, porque já é longo esse discurso. Tudo começa... Olha quando o discurso começa. Jesus vai lá na sinagoga, prega, o pessoal não aceita, expulsa. Ou expulsa da sinagoga. Ele passa no meio deles e vai lá para a montanha falar com Deus. Depois ele vai para a periferia, encontra Pedro e tal. E começa a ensinar as multidões. Jesus sobe para falar com Deus e aí desce para ensinar o seu povo. Na planície. E aí Jesus começa o seu discurso com aquela passagem clássica. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, os que choram, os que quando vos odiarem. Aí o pessoal começa a falar, meu, o que esse cara está falando, minha gente? Quem que vai ficar contente de passar fome? De ser pobre? E ele ainda fala mais, ai de vós ricos, ai de vós que agora têm desfartura, ai de vós que dão risada, ai de vós quando todos vos elogiarem. E aí piora mais, porque depois Jesus vai falar assim, amai os vossos inimigos, faze o bem aos que vos odeiam, bem-dizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada na face direita ou frente à esquerda, se alguém roubar sua túnica, dá também o manto, se alguém te pedir e tirar alguma coisa que é seu, dê e não peça as que devolva, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Olha que interessante, com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. E aí Jesus continua mais ainda, apontando ali, enfiando o dedo na cara, no olho, e aí ele fala, como que você quer dar lição de moral nos outros, se você mesmo não cuida da sua vida? Cuida primeiro da sua vida, meu filho. Organiza a sua vida, orienta a sua vida, para de olhar para os outros. Tem pessoas que adoram culpar os outros por tudo, todo mundo é ruim, todo mundo é mal, todo mundo não presta, todo mundo sempre contra ele, e ele é o alecrim dourado que nasceu sem ser semeado. Mas e aí? Será que é isso mesmo? Por que que você fica vendo o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no seu olho? Como que você quer tirar o cisco do olho do outro se você não tem... O que é uma trave, minha gente? Minha trave? Isso aqui é um controle remoto, claro, né? Mas uma trave é aquela trave de gol, né? Que você põe na sua cara assim, como que você vai enxergar? Então, hipócrita. Hipócrita é uma palavra grega, que significa teatralização, né? Teatralização da fé, teatralização do ser. Você finge ser quem não é, finge fazer o que não acredita. Aliás, você faz uma coisa, finge que acredita naquilo, e na verdade você não acredita, né? É... O negócio é feio, gente. Quer ser discípulo de Jesus? Jesus, leia esses textos aqui e reflita. Será que você pode bater no peito e falar eu sou um cristão demais? Eu sou um bom exemplo para todos? E aí está vindo a eleição, né? Quantos candidatos não utilizam desses textos bíblicos para aparentar ser um cara piedoso, uma mulher piedosa, e aí as pessoas se identificam e falam olha como aquela pessoa é santa. Será? Hipócrita. tira a trave do teu olho. Você é uma árvore boa ou você é uma árvore ruim? Você é uma árvore que dá frutos bons? Você é uma árvore que foi bem cuidada? Você foi bem plantada? Ou será que não cuidaram da sua plantação? Isso fala muito da educação das crianças. Os pais muitas vezes negligenciam a educação dos filhos para a escola. E a escola não educa... Eu sou professor? Olha que contradição que eu estou dizendo, minha gente. Meu Deus do céu! A escola não educa com bons modos, com valores, com costumes, com a tradição familiar. A escola transmite conhecimento. Educa no sentido de trazer esclarecimento para a pessoa, desenvolver a capacidade cognitiva, habilidade oral, lateralidade, perceber onde está, quem sou eu. Mas a educação de valores, princípios, vem da família. Se a família não cuida da criança, a criança vai ser que tipo de árvore? Aí é a primeira leitura lá que eu estava lendo. Lembra da primeira leitura? Acabei de ler, gente. Cadê? O fruto revela como a árvore foi cultivada. Como que as nossas crianças... Nossas não, porque eu não tenho criança. Como que as crianças, as pessoas que têm crianças, estão sendo cultivadas? E aí vem Paulo, na primeira carta aos corintios. Está quase acabando as cartas aos corintios aqui. Capítulo 15, versículos 54 a 58. Paulo está falando da ressurreição do Senhor. Na semana passada, era um pouquinho antes, também estava falando da questão do homem celeste. Quem é o homem celeste? Aquele que busca as coisas, o céu, obviamente. Aqueles que se desapegam das coisas materiais, que saem do homem terreno, né? Aquele que deixa a terrenalidade e busca a celestialidade. Não significa que você tem que ser bitolado e ir para o céu, para as estrelas e ficar dando tudo que você tem. Não é isso. O que está dizendo é, se você perder o que você tem, você pode continuar a sua vida tranquilamente? Ou você vai ficar ali resmungando? Esqueci o nome disso. Você sabe o que eu estou dizendo. Você vai ficar ali ruminando, como dizem, como fazem as vacas. Ruminando aquela coisa dentro do seu coração. Quantas séries, filmes, não são motivados por isso? A pessoa, acontece alguma coisa com a pessoa, a pessoa fica ruminando aquilo, não passa, e ela vai e cria toda uma trama, né? Uma vingança, será maligna. E aí ela vai atrás e, no fim, quem é que sofre mais? Hoje, por exemplo, estava na missa, aí tinha uma moça com uma bolsa normal no banco dela. Aí, na hora da comunhão, ela levantou e foi sem a bolsa. Aí ela olhou para a bolsa e voltou para pegar a bolsa, colocou a bolsa no pescoço, e aí sim, foi para a fila da comunhão. E ela estava a dois passos do banco, na verdade. A comunhão estava muito próxima dela, o ministro que estava dando a comunhão. E aí, claro, né? Eu estou cometendo um grave erro, o que é julgar a pessoa? Ah, ela estava na missa julgando uma pessoa. Sim, isso é horrível, gente. Não faça isso. Mas, já que eu fiz, estou falando para vocês. Olha só, eu fiquei pensando, olha como a pessoa é apegada. Ah, mas pode ter alguma coisa importante ali. Claro que tem coisa importante, tem seu celular, tem documento, tem... Enfim, coisas pessoais. Todo mundo tem coisa importante. Mas, será que se nós morrermos ali, a gente está em paz, tranquilo? Ou a gente é apegado ao que temos? Sem o que temos, a gente fica desestabilizado. Quando as pessoas saem de casa, às vezes você esquece o celular, e aí dá aquele mini infarto. E a pessoa tem que voltar desesperada para pegar o celular, porque alguém pode ter, não sei o que. Aí ela abre o celular, desbloqueia a tela e não tem nada. Igual a dona Hermínia lá no filme, Minha Mãe, uma peça. Acho que o 2 ou o 3, não, o 3. Que ela está gravando o programa, aí ela quer atender o celular, e ela não deixa. E aí depois ela fala, vai ter um monte de ligação nessa desgraça, não sei o que. E depois ela pega o celular e não tem nenhuma. Ela fala, mas nenhuma também é dose, né? Porque a gente às vezes se dá muita importância. Será que nós somos tão importantes assim? Que precisamos estar conectados 24 horas, 7 dias por semana. Estar disponíveis, estar ali vendo o que as pessoas estão fazendo, desesperadamente, clamando pela atenção de alguém. Precisa disso, gente? Olha que Paulo fala, não, não precisa disso não, minha gente. O que nos dá vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas que estão ali próximas, objetos, relações entre pessoas. Será que você consegue se revestir da incorruptibilidade e ser o homem celeste? Então, olha que interessante, nós temos a quaresma que está chegando para nos ensinar isso. Nos ensinar a nos revestirmos da incorruptibilidade, a sermos como o homem celeste. Olha o que Paulo fala do homem celeste, que bonito. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. Como é o homem celeste, assim serão as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. O homem celeste é Jesus Cristo, claro. Mas nós refletimos a imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo, que é homem celeste? Ou refletimos a imagem somente de Adão, o homem terrestre, aquele que pecou, porque não quis desapegar, porque quis ser Deus, porque quis estar no lugar de Deus. Será que nós queremos estar no lugar de Deus? Será que nós queremos ocupar o lugar de Deus, sermos o nosso próprio Deus, a nossa vida? Leia aqui os textos, se você achar interessante, procure no Google Liturgia da Palavra, e aí você vai ter vários sites. Recomendo que você entre no site da CNBB, vai abrir lá o oitavo domingo, o tempo comum, a primeira leitura é do Eclesiástico, a segunda é do Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a primeira carta aos Coríntios, e o Evangelho é de Lucas, capítulo 6, 39 e 45. E eu falei que tinha quatro leituras, eu só falei três, né? É porque tem o Salmo, minha gente. E o Salmo dá a resposta para todas as nossas inquietações. O Salmo é a síntese de todas as coisas que a gente leu aqui. Da primeira leitura, que fala que o homem é provado no seu falar, nunca elogia um homem sem ouvi-lo falar, a pessoa fala muito palavrão, fala muitas coisas malignas, muitas maldições contra os outros, culpa a todo mundo, será que o problema são os outros mesmo? Às vezes o problema é você mesmo, minha gente. Quantas vezes a gente acha que o problema está ao nosso redor, mas somos nós? A quaresma nos ensina a abrir o olho sobre nós mesmos. Ah, faz um jejum, penitência, oração, parece que é uma coisa idiota, parece que é uma coisa besta da idade média, mas não é. Se nós fizermos um jejum, por exemplo, de carne, claro que está fácil fazer jejum de carne, porque está muito caro, mas se você fizer um jejum de carne, você fizer um jejum de alguma coisa que seja importante para você. É claro que na lei da igreja, jejum é sempre comida mesmo, não comer. Mas nós podemos aplicar, se você não é católico, no caso, porque se for católico, você tem que seguir a lei da igreja, né? E podemos também aumentar, então você pode fazer um jejum de carne, jejum de comida em geral, ficar sem comer, e também jejuar algo que você é muito viciado. Por exemplo, celular. Por exemplo, WhatsApp. Então, você fala assim, ah, mas não dá para ficar sem o celular o dia inteiro. Tudo bem, mas você pode ficar, por exemplo, uma hora, assim, mexendo no celular. Ah, uma hora por dia, eu não vou mexendo no celular, não vou tocar no celular, eu vou desligar, deixar ele desligado uma hora. Ah, eu não posso, porque vai acontecer alguma coisa com o meu filho, sem mexer no WhatsApp, por exemplo, uma hora sem mexer no WhatsApp, uma hora sem olhar no Facebook, uma hora sem olhar no Instagram, você precisa olhar no Instagram, você precisa olhar no Facebook, você precisa olhar no Twitter, para ficar espalhando fake news por aí, ou acreditando em fake news. Às vezes é melhor a gente não ver coisas, né? Então, o Salmo nos dá síntese. O que acontece com alguém que aprende a colocar a sua vida no Senhor? Alguém que consegue desapegar das coisas terrenas e passar a buscar as coisas celestias. Ele fala assim, o salmista, como é bom, Salmo 91, como é bom agradecermos ao Senhor? Você consegue agradecer ao Senhor? Você sentar assim? Como é bom agradecer ao Senhor? O Salmo, ele tem um mar assim de tranquilidade. Como é bom agradecer ao Senhor? A gente esquece de agradecer ao Senhor pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, ou então, às vezes, a gente está ruim, está desempregado, mas a gente mesmo assim não agradece ao Senhor, porque, é claro que o que eu falei podia ser o contrário, né? Podia estar bem de vida e não agradecer ao Senhor. Aí você fala, você está mal de vida, óbvio que você não vai agradecer ao Senhor. Mas, o livro do Jó nos ensina que temos que agradecer ao Senhor mesmo na dificuldade. O Jó perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha e mesmo assim continuou agradecendo ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque ele nos deu a vida. Se a gente tem a vida, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode mudar a qualquer momento. Os existencialistas, os filósofos existencialistas já nos alertavam sobre isso. Se você ainda tem o sopro de vida no seu corpo, você pode mudar. Ah, mas é muito difícil. Tem estruturas capitalistas, comunistas, e não sei o que, que nos direciona, nos aprisiona. Tudo bem, mas comece de você. Ah, minha cidade não tem coleta seletiva de lixo, é uma bosta. Meu prefeito não faz nada, não tem interesses financeiros para que haja a coleta seletiva e reciclagem na cidade. Tudo bem, você pense melhor em quem você vai votar nas próximas eleições. Mas, você não pode fazer nada? Você não pode separar o lixo reciclado da sua casa e levar em algum lugar que tenha coleta seletiva? Osasco, por exemplo, tem vários pontos de coleta seletiva. Você saber disso? Procure no Google. Tem o Super Shopping. Ah, eu vou lá no Super Shopping com o lixo na mão? Vai. Você não quer fazer diferença no mundo? Pega o lixo reciclado, plástico, papel, latinha, metal, vidro, leve ao shopping. Você vai ver a quantidade de lixo que você diminui jogando lá para o lixeiro pegar. Se você só jogar o lixo orgânico, por exemplo, dá muita diferença no volume de lixo, na quantidade de lixo. Enfim, pense, minha gente, pense como é bom agradecer ao Senhor. Você agradece ao Senhor? Mesmo você não tendo nada, você agradece ao Senhor? Quanto menos você tem, mais você tem no cristianismo. Porque quanto mais a gente tem, mais a pegada é o nosso coração. Quanto menos a gente tem, mais livre é o nosso coração. Então, o seu coração é livre ou o seu coração está preso? Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro de Jesus. E o homem mau tira maus coisas. Maus coisas. Falei maus coisas de novo. Minha gente. Dicção aqui está ótima hoje. Tira más coisas, coisas ruins do seu coração. O homem mau. Mas o homem bom tira coisas boas. Olha que interessante aqui o Salmo continuando. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Ah, você não sabe o que é palmeira e o que é cedro? Procura no Google. Na casa do Senhor estão plantados. Nos átrios do meu Deus florescerão. Nos átrios. o átrio é o centro ali, né? No coração tem o átrio. Olha que interessante. Dentro, no centro. O justo está no centro da casa de Deus e vai florescer. E Paulo diz para onde nós vamos florescer? Para o reino de Deus. Aí poderíamos dizer ó morte, onde está a tua vitória? Você pode dizer isso? Ó morte, onde está a tua vitória? Ou você fica ali remoendo a morte o tempo todo? Pessoas morreram? Morreram. Mas você acredita que elas estão na vida eterna? Você acredita que existe uma vida após a morte? Você acredita na vida eterna? Não, não acredito em nada. Tudo bem. Mas ficar remoendo o que aconteceu vai adiantar alguma coisa na sua vida? É isso que você está querendo dizer aqui tudo isso. É claro que não é a única depratação possível. Mas convido você a ler. Ler os textos do Evangelho. Veja o que você pode aprender disso tudo. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Que tipo de árvore você é? O homem mal tira coisas más do seu mau tesouro porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração. Fica essa nossa pergunta para a reflexão de hoje.